Eu só sei que, tenho certeza absoluta que tanto o detetive, como o diretor do colégio, o espetor Juninho, eles vão dar o máximo, eles vão dar o melhor possível pra saber quem que foi o assassino aqui da casa, aqui em casa. Não consigo entender. Como as coisas foram acontecer tão bruscamente, assim, tão rápido. Pior não é isso, ó. O pior é que agora tá todo mundo desconfionando da gente. Como assim? Ainda mais de mim. O espetor falou 60 vezes. Você tem alguma coisa pra me falar? Você tem alguma coisa pra me falar? Porque todo mundo sabe que a última coisa que aconteceu foi uma briga entre você e a Laís. Porque eles não sabem da briga que teve entre a Laís e a Ana. Eles não sabem do negócio que aconteceu com você também. O Juninho ficou te perguntando um monte. É? Falando. É porque vão vir aqui depois perguntar. Os detetives vão vir aqui. E aí você vai falar isso? Não sei o quê? Porque, tipo, desconfiando como se fosse eu. Só por causa da briga que aconteceu lá atrás. Nossa, mas uma briga é uma coisa. Agora o que aconteceu é outra, né, Virgínia? Essa pessoa... A pessoa que fez isso com a Laís... O que você tá falando? Eu tô falando que o Juninho tá desconfiando de mim por causa de uma briga. E eu tô falando que uma briga não pode levar a isso. Então. Eu também tô mal por isso, entendeu? Eu não tô discordando com isso. Acho que a gente tem que ter força pra continuar e tal. Porque daqui a pouco as aulas voltam. Mais três dias as aulas já vão voltar. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai fazer o quê? Não tem o que a gente possa fazer. A não ser continuar estudando, continuar... Tentando e tal e... É uma situação muito complicada. Ninguém, tipo, tá passando o que a gente tá passando. Porque ela era da nossa casa aqui. Querendo ou não é como se a gente fosse uma família aqui, né? É como se a gente realmente fosse uma família do outro aqui. E ela era do meu quarto. Sim, por mais que ela fosse uma pessoa difícil, complicada e tal. Era como se fosse a nossa família, né? Eu não tô mais afim de falar sobre isso. Vou lá pro caso, né? Tá. Se precisar de alguma coisa me fala. Eu tô meio rosa lá atrás, né? Eu tô meio que eu subi, né? Eu tô mais rosa lá atrás, né? Do que eu tô comando? Ficou com o slideiro. Estão tendo péssimo Tô complicado, né? Demais Demais Eu queria te falar uma coisa O que? Mas não fala pra quem Eu tô desconfiada de alguém Sobre a Laís Quem? Pedro Ah não, ó Pelo amor de Deus, Pedro É óbvio que precisa falar isso, né? Porque você tá ficando com ele Por que seria o Pedro? Não sei, Virgínia, tá estranho, sabe? Primeiro que antes Quando a gente Decidiu que todo mundo ia meio que Bolar um plano e tal Ele queria muito fazer alguma coisa Quando a gente falava de alguma ideia assim Ele falava não Não é isso A gente percebia Eu percebi Que ele queria algo a mais Entendeu? A mais Tipo do que Sei lá Fazer uma coisa boba Não, o Pedro não é assassino Tá louca? Poderia ter fazendo o Palmeiras Mas não era assassino Não é assassino, tá doida? Essa é uma coisa muito além Não sei, mas Nada mentira da cabeça Que possa ser ele Não, você tá viajando Já tá viajando Toda na maionese E você tá super cega de amor Que não tá vendo as coisas Não, eu não tô cega de amor Eu sou sensata, entendeu? É diferente Não adianta você ficar querendo criar uma coisa Pra descobrir uma coisa Sem nexo Tá, e se não for ele Quem pode ser? Se a gente soubesse A gente já teria falado do detetive, né? Você não teria coragem de perguntar pra ele? Sei lá, Virginia Talvez pra você ele falaria, né? Abaixo Talvez pra você ele falaria, né? Talvez pra você ele falaria Abaixo Pergunta você pro João Não, às vezes o João não sabe O João é o irmão dele O irmão... Mais fácil o irmão dele saber do que eu Você fica... Não sei então Você viaja no meu tomo Vou... Tomar uma água que eu ganho mais Ai, mãe, agora eu fico na idosa Só porque eu não concordo Ai, fecha assim Não vou ficar na idosa Só porque eu não concordo O que você tá fazendo, hein? Fala, fala o outro A gente tem que lavar nessa casa Ai... Tá lavando aqui, hein? Curia, ué Alguém usou Alguém usou pra comer Iogurte Sei lá o que foi E não lavou Ai, cara Nossa Que clima verde que tá aqui, meu Dá pra menos também, né? Eu não sei, mas Isso é um negócio que Me dá a impressão que não vai passar A gente faz em poucos dias também, né? Faz menos de uma semana pra falar a verdade Só que tipo... Eu tava falando com a Virginia Meu, as coisas aconteceram muito... Do nada? Hã? Rápido? Sim! Sim Pois é Por isso eu demorou pra ficar a minha ficha Ela tava... Aqui, cara Caralho Caralho, lembra? Foi difícil pra entrar nessa cozinha aqui Não sei Não sei Eu fico sentindo que tem alguma coisa errada Alguma coisa estranha, entendeu? Mas é claro E eu também Não sei se tá difícil pra perícia saber o que aconteceu Exato Pô Já fazem mais de 3, 4 dias já Então, mas a perícia não achou E não achou, então Isso que eu tô achando estranho Eles até tentaram procurar imagens da câmera Das câmeras que tem aqui na casa Mas aqui nessa parte não tem nenhuma casa Nenhuma câmera, na verdade Tipo... Acho que eu acertei a câmera Você tá falando aqui? Conversando Falando sobre a vida Perícia não conseguiu encontrar ainda o que aconteceu com a... Três, quatro dias já E... Nada de descobrirem Tipo... Não tem câmera aqui Nem... Não sabe nem o que aconteceu Mas você sabe, né? Que? Você sabe o que aconteceu Porque foi você que fez isso Que? Você tá falando? Você tá ficando louco? Você tá zoando na verdade? Não, deixa eu fazer essa cara Você tá zoando Você tá brincando? Você vai chegar me acusando de um negócio desse Olha a coisa... Olha que coisa mais séria que você tá falando Por isso mesmo Que foi eu que fiz isso com ela E você acha que eu sou o quê? Primeiro Você é a única pessoa que queria simplesmente assim Dar o troco de qualquer forma Tanto que quando a gente sentou Todos nós Você que decidiu fazer o plano Qualquer jeito de plano Que plano? De algum jeito Vai dar um jeito nela É... Um plano que não saiu do papel Porque a gente fez nada Não sai... Ai, de certo Você deve ter feito sozinho, né? Com as suas próprias mãos Anno? O que você tá falando? Você vai defender ele, né, João? Mas eu não acredito O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? A verdade é que eu... Você acha que eu fiz isso com ela? Eu acho Eu tenho certeza que foi você A única pessoa que faria isso aqui é você Ana, olha só Eu acho que você tá tensa com a situação Eu acho que você tá desesperada Eu acho que você tá nervosa com a situação Muito estressa A Laís era sua amiga Mas, meu Acusar Me acusar de ser um louco Isso já é demais, né? Não, você é um assassino, né? É, eu sei, mas... É óbvio, né? Que vocês vão defender ele Você é irmão Você é namorada Todo mundo tá defendendo Se duvidar todo mundo aqui sabe E eu não sei, né? Ai, eu não posso falar nisso? É sério isso, véi? É muito sério que eu tô falando Não, que é sério que você tá falando Todo mundo já percebeu Tá bom, para, para, para Não adianta Vé, para com isso Foi você Não foi Foi você Não foi Para de falar isso Para de falar isso Meu Deus, velho Meu Deus, digo eu, velho Que ela tá me acusando Ela é louca Fica calada, então Aí eu falava Ela fica calada Não vamos brigar mais, gente Calma Cara, ela deve tá com estresse, tá? Não sei, tá... Ah, é, estresse e aí você acusar só de... Ué, não sei Entendo, você lida de um jeito, ela lida de outro Ai, cara... Sério Eu já tinha falado com ela que ela tava louca Mas ela... A única coisa que eu... Fica com isso na cabeça A única coisa que eu quero que aconteça É que isso resolva Que a gente descubra de uma vez por todas Queima toda isso Antes que todo mundo vire inimigo de todo mundo O que você quer que ela vá, não sei? É que não sei se devem. O que você quer que ela vá? É que você quer que ela vá. Mãe, ninguém vai. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL